Não pode fazer isso comigo! Brooklyn, 1982 Olha, olha a sua irmã! O que aconteceu com ela? Você não tomou conta direito, foi o que aconteceu! Eu falei que queria um biscoito! Mãe, eu só me sentei um minuto! Sabe o que acontece num minuto? Ajeite sua irmã se lavar agora! Vamos lá, Tony! Graças ao Drew e a Tony, eu cuidei de crianças até ter que cuidar de meus próprios filhos! Cris, me dá batata frita! Cris, me ajuda com o dever! Cris, acha minha boneca? Cris, me faz um sanduíche de geleia! Cris, me faz um suquinho! Cris, amarra o meu sapato! Cris, eu vou tomar um banho, vigie as crianças! Cris, vem amarrar o meu sapato! Cris, vou comprar carne de porco! Vigie as crianças! Cris, socorro! Prendi minha cabeça! Cris, eu vou comer uns amendoins, vigie as crianças! Cris, eu vou fazer depilação agora! Vigie as crianças! Cris! 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 Todo mundo odeia o Cris! Versão brasileira! VTI Rio